E aí, você trouxe? Claro que eu trouxe aqui. Ai, Frederico. Tá na mão. Ai, esses docinhos de coco da sua mulher são os melhores do mundo. Fala pra ela que eu sou fã. Eu vou dizer sim. Ela vai ficar muito feliz. Eu vou ficar com a caixa toda, tá? Hummm. Meu docinho de coco lindo, gostoso. Hummm. Hummm. Tão branquinho. Hummm. Tão gostoso, açucararo. Hummm. 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 Gostoso, meu. A Natália, a senhora sabe se o livramento já chegou? Precisava falar com ele. Não, não chegou até agora. Saiu cedo com aquela tal da linda glitter e até agora não voltou. Tô demorando, né? É um absurdo. Eu acho que essa linda glitter vai acabar trazendo sérios problemas aqui pro colégio. Isso sim. Olha só o livramento. Fim de ri, hein, diretor? Uau. Heavy metal. Professor Livramento, o que aconteceu com o senhor? É? Professor Livramento, o senhor tá lindo. Obrigado, dona Tânia. Concordo com a dona Tânia Livramento. Você tá um gatão. Mas que mudança radical é essa, Livramento? O que foi? Foi atacado por um enxame de revistas de moda? Não. Não. Apenas seguiu os conselhos de estilo da linda glitter. Aquela linda glitter? A própria. Ela é a responsável pelo meu novo look. E aí, gostaram? O senhor está horrível. Ridículo. É mesmo ridículo, dona Tânia? Mas o que a senhora não gostou? Não, não, não. Você não tá ridículo, Livramento. Você tá um gatão de meia idade. Também achei. Mas, dona Tânia, falando sério, o que é? O que tem de errado? O senhor não tem mais idade pra andar vestido desse jeito. O que é isso, dona Tânia? Tá me chamando de coroa? Tchau, Livramento. Liga não. Liga pra dona Tânia, não. Ó, vou te falar, hein? Tá estiloso, hein? Vai fundo, hein? Ah, liga não, Livramento. A dona Tânia não entende nada de roupa de homem, mas parece que é linda glitter, manja tudo. Linda, hein? Ih, o que foi que deu nela? É... Gente, dá licença. Eu preciso tirar uma dúvida de uma aluna antes da aula. Mas olha, Livramento, você nos impressionou. Gente, tá... Gente, tá perfumado. Parecendo galã de novela. Galã de novela. Ai, preciso me controlar. Preciso me controlar. Respira. Se controla, se controla. Dona Tânia, o que houve? Nada. Tô aqui, ó. Eu preciso achar um livro aqui. O que que é? Não adianta disfarçar, dona Tânia. Por que a senhora saiu correndo da sala dos professores? Ai, já tinha razão. Eu... Eu tô morrendo de ciúmes. O professor Livramento com aquela linda glitter. Dona Tânia, então a senhora tá admitindo que tem uma queda pelo Livramento. Ai, que eu não vou admitir. Agora, o que que eu vou fazer? Dona Tânia, também não é motivo pra ficar assim. Como não é motivo pra ficar assim? Você viu? O professor Livramento tá babando por ela. Tá completamente apaixonado. E... Ela... Enfeitiçou ele. Enfeitiçou. Dona Tânia, a senhora está exagerando. Eu não tô exagerando. Você viu o que ela fez com ele? Ela transformou ele. Um homem lindo. Ele tá lindo, tá? Charmoso. Irresistível. Outra pessoa. Dona Tânia. Olha aqui. Se a senhora gosta mesmo do Livramento, tem que partir pra cima. Lutar com todas as armas. Mas que armas? Que armas que eu tenho? Aquela mulher é linda, poderosa, rica. Entende tudo de moda. Ela tem um arsenal nuclear pra lutar. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. O que que eu vou fazer? Eu... Eu... Eu não sou um... Como ela mesmo diz que que eu sou. Um humano tão retrasado. Foi isso que ela disse que eu sou. Eu não tenho nenhum estilingue pra essa batalha. Ai... Ai... Ai...